E seguimos aqui falando do secretário de Planejamento, que afirmou que a Prefeitura cobrou uma solução definitiva de dono de imóvel da Rua Bahia, que virou Mocó. Nós mostramos ontem no Rico Notícias de uma reportagem exclusiva que revelou a existência de 59 imóveis abandonados na cidade. Além da apresentação desses dados, mostramos também que a Prefeitura não havia notificado esses proprietários para tomar providência sobre o problema. O secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, que em setembro contou sobre o decreto que iria solucionar o problema na cidade, falou com a nossa equipe sobre a questão. Canhada disse especificamente sobre o imóvel que causa o maior transtorno da cidade, que é o Mocó da Rua Bahia. Ele contou que agora a questão sobre quem é o dono do prédio foi solucionada na Justiça e que o proprietário afirmou que irá demolir a construção, que há mais de 10 anos virou abrigo para os usuários de drogas. E no caso aquele da Rua Bahia, que é o mais proeminente, que é o que simboliza mesmo essa cidade desigual que nós vivemos, a Justiça recentemente definiu quem é o proprietário do imóvel. Então, nessa semana, definiu. Porque nós estamos notificando aqui os proprietários, os pisos dos proprietários, desde 2018. Como havia uma disputa judicial, ninguém assumia a responsabilidade. Agora, tem uma sentença transitada e julgada. Eu mesmo já conversei com a proprietária do imóvel, ela vai se reunir junto com os advogados dela, com os nossos técnicos da Secretaria de Obras. E a ideia ali é ter a autorização dela, se ela não fizer isso, para que a Prefeitura possa fazer a demunição do imóvel. Para que isso possa ser feito, Rodolfo, eu não posso chegar lá com o trator, com a máquina e ir derrubando o imóvel de um terceiro. Então, tem todo um procedimento que já foi feito, quase ele todo. Agora, essa última conversa vai nos dar uma segurança do ponto de vista jurídico, é de lacrar ou mesmo, e é a nossa disposição, de demolir aquele imóvel. Sobre o vestiário da Praça do Jardim Alvorada, que também virou Mocó, o secretário informou que a população havia se comprometido com a Prefeitura de tomar conta do local. Ele admitiu a dificuldade da Prefeitura de dar conta de todos os espaços públicos e também informou que o município não faz mais vestiário em quadras públicas, porque acaba sempre virando Mocó. Essa praça foi totalmente revitalizada, a praça, o banheiro, a UBS foi revitalizada, eu mesmo acompanhei pessoalmente, e os moradores ali assumiram a responsabilidade de ajudar o poder público a manter aquilo de forma adequada. É comunicar a guarda municipal, enfim, ter um zelo pelo próprio público. Acontece que muitas vezes tem possível, e tem em outros locais da cidade também, que a comunidade, pela incapacidade muitas vezes de se organizar, de ter tempo e ter os instrumentos necessários, não cuida do lugar que foi revitalizado. E eu já deixei claro que eu não faço mais vestiário, nós não fazemos mais vestiário em campo de futebol. E via de regra ele se torna Mocó. Nós não temos condição de estar em todos os lugares. O secretário pediu ajuda da população na manutenção desses espaços públicos e lamentou o vestiário do Alvorada ter virado Mocó, mesmo depois de um trabalho de revitalização da Prefeitura. Então é humanamente possível, sem a ajuda da comunidade, a gente poder zelar por todos esses patrimônios públicos. Então a gente aproveita até a audiência Jovem Pan, é importante as pessoas se organizarem, as nossas associações de moradores, os sindicatos, e trabalharem de forma conjunta com o poder público, para a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. No caso do Alvorada ali, é uma judiação, porque é uma praça gigantesca, histórica. Eu até jogava futebol lá quando eu era criança, bem jovenzinho, e estava lindo. O pessoal do grafite, nós trocamos todos os metais, o banheiro, tudo feito com muito amor, com muito carinho, para pouco mais de um ano, para tudo arrebentado e largado. Então isso nos entristece e não tem outro jeito, nós temos que reformar, arrumar ou demolir quando se faz necessário. Eu achei interessante assim, nós vamos, nós não terminamos aqui, já tem mais uma parte, né? Bem. Então vamos terminar de ouvir a matéria, porque eu já fiquei, estou indignado que já parti para falar aqui, vamos lá. Canhada também destacou que a prefeitura vem realizando trabalhos nestes mocós, com as equipes de assistência social e também de saúde, mas que depois da pandemia o problema cresceu consideravelmente na cidade. A pandemia fez com que aumentasse muito o número de pessoas desassistidas. As políticas públicas, o papo de enfrentamento disso, tiveram um incremento, mas às vezes não no mesmo ritmo. Mocó existe em qualquer cidade do mundo, Londrina não é diferente, aqui no Brasil, o Brasil é um país muito desigual do ponto de vista social. Esse trabalho já existe. Nós temos aí todos os mocós da cidade, já passaram por abordagens dos nossos assistentes sociais. Nós temos programas para poder encaminhar cada um desses moradores de rua. Todos eles já receberam a visita do consultório de rua, que é um trabalho da Secretaria de Saúde, que tem psicólogos, enfermeiros. Enfim, essa abordagem e esse encaminhamento social e também de saúde, visto que muitos deles são viciados químicos, ou em álcool, ou em droga, ou nos dois, nós já fizemos. Pois é, Raquel, já fala então do Marcelo Ganhada sobre os mocós pela cidade. É, vamos pontuar do começo aqui. Ah, não conversei com o dono do mocó e ele vai derrubar o local. Isso é absurdo isso. Você tem um imóvel, você não consegue alugar porque o local está impraticável, aí as pessoas ocupam o seu imóvel e você é obrigada a demolir porque a prefeitura não dá conta de resolver problemas públicos. Então você assume o ônus do problema todo, de pessoas que estão na rua, de pessoas que... Aí elas ocupam o imóvel que está abandonado. Tinha que entender por quê. Por que que abandonou o imóvel? Será que abandonou mesmo? Será que não tentou alugar e não conseguiu? Porque está tão terrível ali o local que ninguém vai alugar. Que é algo que está acontecendo em diversos outros pontos, né? Sim. É uma insegurança, né? E vamos dizer assim, que você pode até colocar que esse imóvel da Bahia é um pouco mais afastado da área central. Mas, por exemplo, tem um bar que até ontem funcionava na Paranaguá e depois de três meses de portas fechadas foi invadido e totalmente revirado, desmontado por usuários de droga. E aí, como é que fica o proprietário? É, e aí a polícia não dá conta, como é que fala? A prefeitura não dá conta e aí o ônus é de quem tem um imóvel, seja ele em qualquer parte da cidade. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Depois falam, a gente fez um vestiário lá da Praça do Jardim Alvorada e a população havia se comprometido. Gente, isso é genérico. População? Que população? Alguém passou e falou, opa, eu vou cuidar ali do banheiro, peraí que eu não vou deixar virar mocó. Que população é essa? É a associação de bairro? É os moradores do entorno? Quem que assumiu esse compromisso de cuidar de um bem público? Ah, a gente não está dando conta, as pessoas ocupam. Então, está difícil, né? Então, a população joga para a população de novo. De novo. Não dei conta? Não, a população ficou, você vê, a população não foi eficiente. Não, a prefeitura não foi eficiente. A prefeitura não deu conta de resolver o problema. Ah, o problema é muito, tem vários locais, a coisa depois da pandemia ficou descontrolada. Acredito até que sim, né? Mas você não conseguir resolver nenhum problema? Nenhum? Ah, eu tenho 10 mocós, eu não consigo resolver, aqui são 59 imóveis abandonados. Eu não consigo resolver um, eu não consigo resolver nada, nem onde tem o problema mais grave. Fazer encaminhamento de pessoas que são drogaditas, tentar dar uma assistência. Não sei o que podia ser feito, né? Também eles não falam. Ah, nós fomos lá, conversamos, tem 10 pessoas, 8 a gente não consegue tirar da rua, a família não quer. Eu não consigo, não tem, sei lá, a internação compulsória, ela também não dá resultado. Então eu não posso obrigar a pessoa a ir. E aí, sabe, tem uma resposta. E isso nós cobramos aqui milhões de vezes, né? A questão, por exemplo, assim, todas as vezes que você cobra assistência social de Londrina, qual foi o relatório que vocês receberam da guarda? O que que passaram pra vocês? Não, estamos trabalhando, aí ficam bravos. A gente tá trabalhando aqui, todo mundo sabe o que tá fazendo, fazemos há muito tempo. Mas assim, a transparência ajuda até mesmo a população poder ajudar a entender o problema. Porque se você tem uma lista clara do que tá acontecendo, das pessoas que são acompanhadas, das pessoas que são encaminhadas, você tem até a sensação, por exemplo, realmente a Secretaria de Assistência tá trabalhando. Fez tudo que era possível, né? Atendeu até uma lista aqui, foram duas mil pessoas listadas em Londrina com moradores de rua, nos mocós estavam 80, dos 80, 70, já foram encaminhados pra algum tipo de internação, infelizmente desistiram, voltaram pra rua, falaram, bom, nós sabemos o que tá acontecendo. Mas toda vez que se cobra isso, como se cobra da Assistência Social, não se tem uma resposta. Quando se cobra da Prefeitura, se tem um levantamento que mostra que os donos dos mocós não foram, nenhum deles multados ou notificados, não tem nenhuma movimentação com relação a esse sentido do que foi prometido. Se é certo, se não é certo, se realmente essa é a solução, mas foi prometido que aconteceria, e não tem. Aí realmente fica difícil de organizar. É, e jogar pra, ó, pra população, né? A não ser que tenha, ó, não, a gente conversou com a associação do bairro, ela se comprometeu, blá blá blá, blá blá, genérica, população, quem é a população, né? Ai, que eles estão revitalizando, mas que o problema cresceu, é a olhos vistos, a gente sabe que a população empobreceu muito também, né? Então aí os problemas sociais, eles só vão se agravando, né? Mas qual que é o plano? É chorar? Você não tá no banco chorar? Põe, Nilson, Andrina, 10h22, a gente faz a nossa...